Serão 35 novos agentes a serviço dos criciumenses. Em processo de formação desde o mês de janeiro, a nova turma de guardas municipais esteve na manhã de hoje no presídio Santa Augusta. A visita faz parte da disciplina de segurança pública ministrada no curso de formação. As disciplinas são voltadas para a atividade do guarda municipal, atividade focada nos direitos humanos, focada na preservação da ordem. Eu tenho gostado dessa turma, tenho gostado, uma turma bem produtiva. Os novos guardas municipais foram recebidos no presídio pelo diretor da instituição. Ele afirma que é importante que eles conheçam a realidade carcerária do município, o que indiretamente vai contribuir para a execução dos trabalhos dos agentes. Nós trabalhamos sempre em parceria com a polícia militar, polícia civil, agentes penitenciários e agora também a guarda municipal que tem dado um grande apoio. Eles são os nossos olhos nas ruas, digamos assim. Eles podem estar visualizando situações e repassando para a gente. Então, tudo que a gente puder fazer para estar prevenindo situações de risco é muito importante. Dentro da disciplina que a gente está atuando, o pessoal da DIAP, o trabalho realizado pelos presídios penitenciários, fecha o ciclo de perseguição criminal. Então é importante que eles conheçam a atividade que eles executam, o estreitamento dos laços também com esses órgãos, com esses agentes e também conhecer a realidade do serviço, a realidade do indivíduo que vem conduzido aqui para o presídio cumprir a sua pena. Para os agentes em treinamento, a visita proporciona conhecer uma realidade diferente e que faz a diferença. O presídio é muito diferente do que o pessoal imagina, não é nada agradável e seria uma boa, assim, toda a pessoa dos colégios, no ensino médio fundamental, tivesse uma passagem rápida só para ver as mediações, para ver que o lugar não é muito adequado assim não, é bem complicado. Os novos guardas municipais devem começar a atuar nas ruas de Criciúma já no mês de maio, quando acaba o curso preparatório. Atualmente, a guarda municipal conta com 55 agentes, sendo 12 de trânsito e 43 guardas municipais, número insuficiente, segundo a STC, para atender a demanda da cidade. Com o reforço da nova turma, a deficiência deverá ser suprida. As aulas são promovidas pelo SESTE-SENAT, órgão de aprendizado do trabalhador. O curso, de 600 horas, compreende disciplinas diversas ministradas por nomes importantes na segurança pública de Criciúma e do Estado. O SESTE é um órgão de abrangência nacional, eles têm já histórico de formação em outras cidades do Brasil e também, na segunda opção, pela questão da estrutura que elas oferecem. A estrutura do SESTE-SENAT hoje é perfeita, ela é adequada a uma formação, tem espaço físico e instrutores qualificados. Para os novos guardas municipais, o curso representa uma etapa importante na carreira profissional. Após a aprovação no concurso público, foram dois anos de espera. A preparação é importante no processo de atuação da guarda. Estamos tendo uma formação que todos estamos esperando, boas expectativas. A gente está tendo uma formação bem ampla da área de segurança pública, que vai ser atuada em sociedade, da cidadania, do povo. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Acredito que com toda essa grade curricular aí, o pessoal possa ir para a rua e passar uma boa segurança para a população de Criciúma. A atuação dos guardas municipais depende da nova administração municipal. Mas, de acordo com o superintendente da STC, tudo foi bem planejado. E ao final do curso, os agentes devem receber fardamento e equipamentos, ficando aptos para a atuação nas ruas. Eu creio que está tudo resolvido e, na sequência, a nova administração deve disponibilizar condições da gente botar esse pessoal em atividade. Tchau, tchau.